Deus quer o homem sonha Uma que o mar unisse Já não separasse Sagrote e foste desvendando a espuma E a orla branca foi De ilha em continente Clare e ocorrendo até o fim do mundo E viu-se a terra inteira De repente surgir redonda do azul profundo Quem te sagrou criou-te português Do mar e nós em ti nos deu o sinal Cumpriu-se o mar e o império se desfez Senhor, falta cumprir-se Portugal E a orla branca foi Do mar e nós em ti nos deu o sinal E a orla branca foi Do mar e nós em ti nos deu o sinal Do mar e nós em ti nos deu o sinal Do mar e nós em ti nos deu o sinal Do mar e nós em ti nos deu o sinal